Este vídeo está trazido a vocês por G2A.com Eu já remendei ou consegui arranjar o grupo de limpeza que me permite andar no território de Gutas, destruir os carros inimigos e eles recolherem automaticamente a suscata para mim, que é isto que está aqui, olha aqui, informações sobre o projeto. A suscata é coletada automaticamente dos veículos derrotados dentro do território do forte. E o que é que nós vamos fazer? Vamos falar com Gutas, porque Gutas tem uma missão paralela para nós fazermos. Depois, entretanto, vamos ficar sem missões paralelas e o que é que nós vamos fazer? Vamos direitinhos à missão principal. O que é que tu queres que eu vá fazer, Gutas? Então. Oi, 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 o que é que está a vir? Você me ganha o seu bando? Estou a vir? Se você nos ajudar, podemos ficar na luta de lutas. Olha, 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 o teu forte não está a ser atacado? Os garotos de guerra estão preparando um comboio de caminhões explosivos para atacar o forte Gutas. Ele lhe ir no comboio antes que ele destrua o portão do forte. Oh, meu Deus, vamos ter ação! Ação da boa. Desbloquei melhorias de barras de impacto duplas. Isto vai me dar um jeitão no carro. Bora, vamos pegar o nosso carro e temos munição no máximo, temos tudo no máximo e vamos atacar o convói dos homens de... de Skrulls que vêm atacar o forte de Gutas. Bora, Chumbaka! Amiguinhos, bora lá começarem por sepelarem esses comentários com a música. Chumbaka, 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 Laka, Laka. Bora, vamos embora, amiguinhos. Supostamente vamos ter que defender de forma, não sei. Quanto da hell? Será que vou ter que ficar aqui à frente? Mas a minha pergunta é... Será que vamos ter que ficar no porto à espera? Eu acho que não, não é? Já, não vamos. Ah, tem que ter que aquele Zézoc lá acima, nem percebi isso! Eu pensava que era para ficar para fora. Aquele gajo é que nos vai dar a indicação de onde é que está a vir o comboio. Ok, vamos até lá acima, bora. Aquele Zézoc é que nos vai dar a indicação e vai nos dizer onde é que está o... Mas estes cortinados vermelhos não existiam aqui, por não? Ah, bora. Vamos ter com ele. Ele vai nos dar a indicação de onde é que está a vir esse comboio. O Zézoc é o carro de ferro. Dois mais luzes de fogo estão na parte. O Zézoc vai ser uma ação brutal, meu. Duas nuvens atrás. Olhem o tal Senna, para dar força a eles. No final era um caranguês, meu, a imagem. Oh, meu Deus, bora. Agora sim, acho que é para ir embora daqui, nem ou não? O que será aquilo? Será lá fora? Deixem-me confirmar se é lá fora. É aqui, olhem aqui. Oh, meu Deus. Isto vai dar a cegada que nunca mais acaba. Melhoria de grátis bloqueada. Barras duplas. Será que eu vou já por estas barras duplas? Eu acho que não tenho dinheiro para o fazer. Deixem-me ver. Blindagem. Não, o que é que eu abri? Melhoramento de barras duplas. Ah, isto é, se eu fizer a missão, é que vou conseguir a proteção. É isso? Então vá, bora. Vamos-nos ir lá para fora. Vamos assaltar aquele comboio. Impedir que ele chegue aqui ao Forte Gutas. E vamos proteger o Forte Gutas. Bora, 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 chumaca. Espera-te aí, que os mozinhos canitos já se fartaram de cantar a tua música. Chumaca, 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 chumaca. Oh, oh. É um barulho. Mas vai dar a cegada, não é, Zéz? Então não sabem. Tem que ser, não é? Vai dar a cegada daquela da boa. Bora, vamos gerir até eles. Não sei se estou a ir bem ou se estou a ir mal, mas devo estar a ir para o lado certamente. Bora. Sempre para o fundo, a puxar carvão. Ui, olha eles todos a virem. Sério? Oh, man. Este já foi. Calma, calma, calma que isto é fácil. Isto é só impedir. Calma, calma, calma. O gasolina vai já vir. Calma. 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 Está quase. Bora. Calma. Calma. Ah, me estás muito nervoso. Olha, olha, alargar fogo. Sério? Onde é que tu vais, Zéz? Não vais a lá de nenhum, não é? Ah, foste, Zéz. Mas tu pensas que levas alguma coisa daqui, ok? Já está impedido, não é? Agora é só destruir estas alcas aqui. Toma lá disto. Toma lá disto. Mas tu levas alguma coisa daqui, ok? Agora as cartas já ficam recolhidas, amiguinhos. Onde é que está o outro? Está ali à frente. Vamos acabar com o carraço dele, não é? Toma lá disto. Olha, não era neste, rico. Não era neste, era no outro. Calma, calma, calma. Espera lá isso. Ai, falhaste. Queres o maior, né? Agora? Ok? E agora vou olhar mesmo para o meio. Toma lá disto. Já está quase. Já está quase. Toma lá disto. Toma lá disto. Mas tu levas alguma coisa daqui, ninguém ataca o forte do Judas. Vamos até lá agora. Ah, mas entretanto está a vir mais. Bem, rico. Bem, fizeste bem em estar a gastar as cenas. Fizeste bem em estar a gastar as cenas. Muito bem. Sim, senhora. Ah, fizeste muito bem em estar a gastar as cenas. E agora quer ver como é que tu vais-te desarrascar. E agora quer ver como é que tu vais-te desarrascar. Mas pronto. Bora. Vamos até lá e vamos ver o que é que a gente consegue fazer. Ui, já vi que anda cegada. Bora. Vamos até lá. Não houve necessidade de termos destruído os outros carros. Mas ok. Eu pensava que íamos destruir os outros carros todos. Agora fica às seis explosivos para mandar. Vai já direito. Ó o da gasolina. Ó o da gasolina. Ó o da gasolina. Ó o malar disto. Estou pensando que levas alguma coisa daqui, ó. Este já deu aqui três voltas seguidas. Toma. Ok. Toma. Toma. Agora acelera, acelera isso. Acelera isso. Acelera isso. Acelera. 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 Isto vai ser cegada da boa. Vai ser cegada da boa. Anda, nitro. Ora. Isto não dá para acertar. Toma lá. Não dá o quê, mano. Mas não dá o quê. Espera. Isso. Está feito. Menos um. Nice. Agora é só destruir estes, né? Calma. Calma. Muito nervosos. Olha a missão concluída. Estou assim, pessoal. O que é que deses? Ah. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Ah, tira-o de lá dentro, meu. Sai daí, meu. Não leves lá dentro. Iiiiih. Toma lá disto. Toma lá disto. Toma. Acaba por ti, meu. Toma lá disto. Zez, a ação desta? Sim, está bem. Sim, está bem. Bom, vamos lá só tratar aqui de uma cena muito rápida. Até para eles depois de se mover muito bem, Riggs. Aproxima-te mais deles. Aproxima-te mais deles. Aproxima-te mais deles. Mais ainda. Já estás a ser atropelado e tudo. Oh, my God. A sério? Apanha, apanha isso. Apanha, apanha. Isso. Anda cá. Venham cá, Zez. Venham cá. Temos aqui sopa. Mas vejo cá ou não? Isso. Calma. Só vocês cá virem. Isto não vai dar nada para vocês. Nada. Calma. Isto não vai dar nada para vocês. Tu, sais daí? Não sais? Ou não? Sai daí, meu. Sai daí. Sai daí lá para fora. Sai daí que eu agora vou tratar da tua raça. Sabes ou não? Toma não disto. Acabou para ti. Tu, vem cá. Estás a fugir? Ah, estás a fugir. Eu bem me pareceu que tu ias fugir. Bora. Isto assim, sim. Entretanto, fizemos as missões todas secundárias. Agora vamos ter que ir para a missão principal, não é? Calma lá disto. Vamos só ganhar aqui um bocadinho de balanço. E vamos direitinho para o destruir, não é? Bora, siga. Isso. Bora. No fundo. Talha. Vamos lá disto, meu. Mas estes caras são tão resistentes, mano. Estes caras são tão resistentes, Sérgio. Estes são tão resistentes para quê? Para quê que vocês têm carros tão... Tão resistentes. Eu vou acabar com a vossa raça, meu. Percebes? Agora, o Chewbacca também podia ajudar a disparar em qualquer coisa, não é? A mão lá disto. É mais uma cedicada e já vai... Já vai com os porcos. Bora. A mão lá disto. Mas leva a dar uma coisa daqui, ok? Olha, o secado está recolhido. Grupo de limpeza. Nice. Nice. Deixa-me lá ver. Entretanto, Gutas ficou feito. Pincais está feito. Nós não temos mais nada para fazer se não vir aqui à Vila Gasolina. Deixa-me lá ver, entretanto, se eu desbloqueei alguma coisa. Não desbloqueei nada. Temos aqui este, mas são 600. Precisava, pelo menos, entrar em mais uma guerrinha. Deixa-me lá ver se há aqui alguma cidade. Olha, vamos aqui, claro. Vamos ali, só para ver se conseguimos os 600 para meter aquele motor todo aprimorado. O outro, não é, Zés? Assim ficamos com o motor um bocadinho mais potente para irmos, supostamente, à última missão. Eu acho que é a última missão, não é? Este vai já com os porcos, não é? Tem que ser, não é? Calma lá deste. Acabou para ti. Acabou para ti. Siga. Bora. Dá-lhe pau. Siga. Vamos ali àquela missãozinha. Limpar só aquilo. Supostamente aquilo é uma parte... É uma parte que nos ajuda no Forte Gutas a limparmos o Forte ou a construirmos algo que falta lá construir. Bora. Ah, muito nervoso, vocês, muito nervoso, sem necessidade nenhuma, mesmo na altura certa, vocês. Pô, meu Deus, tu. Venham, venham, venham. Ai, assim, 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 tu. Tu, ataca-me lá. Não, não me suco nessa boca, meu. Aqui é para dar carros. O que é aquilo? Convoio que vai passar ali em cima, não é? Não interessa. Bora. Vamos ver o que é que há aqui para apanhar. Aqui não há nada dentro. Ok. Aqui não me parece haver nada. Parece-me que é só aquilo cá ali para apanhar, não é? 571. Eu ainda acho que ainda não é desta que vamos conseguir a secata. Será? Vamos lá por isto, não preciso de comida que eu, ninguém me acertou. Vamos partir aqui isto, vamos precisar desta peça. Grupo de sucata, lá está. Precisamos mais de duas peças do grupo de sucata na fazenda do Gutas. Isto aqui, vamos esperar que eu consiga aos 600, será? Deixa-me ver. Ai, Zez, a sério? Não consegui. Vamos, não interessa, Zez. Bora, vamos fazer aqui mais qualquer ceninha. Bora. Vamos entrar. Isto está feito aqui, não é? Tá. Bora. Deixa-me lá só aqui marcar. Uma cena aqui perto. Vamos, por exemplo, aqui a esta. Bora. Siga. Vamos embora, amiguitos. Vou fazer ali mais aquela. Depois vamos até à missão principal. Bora. Eita, nem consegue subir isto. Não tem esforço a colocar para subir isto. O que eu queria era colocar, digamos, mais potência no motor. Olha, vamos aproveitar e vamos construir isto aqui. Será que conseguimos? Claro que conseguimos. Não é a outra forma. Aqui no ar. Vai buscar. Será que já tem que sucata ali? Eles ali recuperam aquela sucata. Ah, é só dos veículos que eles recuperam a sucata. Pois é. Pelo menos onde é que era isto. Já nem sabes, né? O que é que é? Faço ideia onde é que estava, né? Já nem faço ideia onde é que estava. Acho que era aqui. Era aqui à direita. É aqui. Será? Não, não é aqui. Onde é que é? Onde é que estava um, pois és? Sério que tu já perdeste isto, rica? Ah, mano, já nem sei onde é que está. Não interessa. Bora. Vamos embora. Vamos direto ali à nossa missão. Vamos embora até à nossa missãozinha e fazemos lá. Mas também não estamos muito longe, não é, minguinhos? Bora. Bora. E uma estradinha de alcatrão é que era, não há? Não há, não é? Siga. Minguinhos, obrigado a todos pelo magnífico apoio. Nunca se esqueçam de deixar um like. Maravilhoso. É a missão que se calhar neste episódio fazíamos umas missãozinhas secundárias. Sempre para abrir, sempre para dar cabo deles. Aliás, vamos às rotas. O que é que vocês acham? Vamos às rotas, já. Vamos às rotas. É isso, não é? Sério? Vamos andar aqui, não é? Vamos ver o que é que se passa aqui nesta cena, que eu não sei onde é que há as cenas que lá tem aí. Ah, ali à frente, ok. E aqui, estava escondido E aqui, bora, parte isso Bora Está feito, nice Bora 100% luteado e já está Vamos experimentar, oficina, motor V6 imenso Vamos lá ver como é que ele se vai comportar agora Estamos 600 paus, espero bem com o K-Rand Não é Zé? Espero bem com o K-Rand Bom, olha, nem vou perder mais tempo, nem nada Vamos só experimentar o nosso carro E vamos dirigir-lhe à Vila Gasolina Para fazer aquela missão Siga Ok É que é a sério que está a salto assim agora? Vamos só experimentar aqui um bocadinho o carro Para ver se está um bocadinho mais potente Tem que estar, não é Zé? Deixa eu ver Nota-se mais ou menos Não se nota muito as alterações Como isto tem tantas alterações, não se nota muito, não é Zé? Vais se lixar, não é Rick? Vais se lixar Vais se lixar, não vais Porque eu vou já acabar com ele Ah, falha o tiro, é isso Falha o tiro Bora Deixa eu lá dar água a estes homens Que eles estão cheios de sede Bora Toma lá aí a aguinha, vá Toma lá aí a aguinha Toma, bebe aí, meu Não tinhas medo Ih, tens o corpo todo assado Olha para essas mãos todas pretas, meu Como é que andaste a meter as mãos? Obrigada, stranger Está feito, temos de água Olha já Bora Bom, Zézocas, vamos embora Vila Gasolina Deixa-me lá ver aqui Onde é que está isto Vila Gasolina Aqui está Viagem rápida Siga Vamos até à Vila Gasolina Talvez a última missão de todas Não sei Vamos ver o que é que nos espera aqui Na Vila Gasolina Provavelmente cegada da grossa Ok, claro A corrida da Vila Gasolina é difícil Então certifique-se que Max e Magnum Opus Estejam bem equipados e aprimorados antes de entrar Será que estão? Não faço ideia Então o que é que eu vou fazer? Vou fazer um pequeno save antes disso Que é para não ver azar Deixa-me ver Autogravações Vamos gravar no 5 Já sabemos que o 5 É antes de entrarmos na cena da Vila Gasolina Depois também fazemos carregar a partir daqui Não é, Zézocas? Vamos ver Então, velho Isso vai dar cegada O que é que será que vai acontecer? Não faço a mínima ideia Olha, olha Sério? O que é que é que será? bestowed upon us from above! Witness and tremble before the big chief! Plus a fresh and delish fixin' for our piping hot mixin' the teasing the pleasing the concubine HOME! And yet all these breaches still have but one keeper our beloved champion STAG-DOM! 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 And his life can be fleeting! STAG-DOM! But tonight there shall be a reckoning! STAG-DOM! For your benefit and his own a daring warrior has issued a challenge! STAG-DOM! Ele vows para retirar a população, a cor, e a concubina de nosso campeão! Eu te dou um Nighty Boy! É hora de deixar as pessoas se conhecem e o sangue flui! Peguinhos, vocês viram uma certa comunicação entre a Hope e o nosso Mad Max? Até estamos com o maluco aqui em cima, mas temos armas ou não temos? Olha, temos armas, oito, ela está aumentando as nossas armas! Vai ser sempre a mandá-los abaixo, não é? Não tem nada que saber! Bora, 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 a derradeira corrida! Já, já, olha! Uma, uma com meio, dois arros de corpos, siga! Bora, Nitro, 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 Nitro! Estão aproximados deles, Rico! Olha, desviou-se! Ah, não desviou nada! Aquilo está aí! Tem! Olha, olha, temos que limpar o StamGum, que é o que vai aqui à frente! Bora, 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 rica! Acelera, acelera! Não consigo, mas vocês davam alguma coisa daqui, ok? Mas eu não consigo chegar perto dele! Minas! Quais minas? Aí a minas! O gajo da arca minas e tudo! Como não é disto? Já foste uma, já levaste tu! Bora! Carrega isso! Carrega isso! Carrega a arma! Como não é disto? Olha, olha, não, Rico! A sério? Oh, meu Deus! Tinha que dar um toquezinho! Isto vai ser uma corrida épica, Zez! Olha as minas aqui! Ah, ah! Não desvias delas, não é preciso, Rico! Mas isto tipo, derrote! Seis minutos para derrotar o gajo! Olha lá disto! Olha lá disto! Deixa eu passar, meu! Ah, Rico! Bora, 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 bora! Ai, Zez! Eu estou bem tramado com isto! Estou bem tramado com isto! Preciso de nitro! O gajo já vai muito longe! Eu ia mesmo coladinho a ele, à traseira dele! E os gajos vão lançando carros pelo caminho! Isto será que há alguns corta-matos? Ai, ai, ai! Pouco espaço, não! Toma! É sempre a fundo, Zez! Sempre a fundo! Que corrida infernal é esta, Zez? Ali, olha ali! Toma lá! Toma! Olha, olha! Sério? Isto é suposto, é? Ai, Rico! Sério? Falhaste aqui? Bora, 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 bora! Acelera isso! Acelera isso, Rico! Está aqui cheio deles à minha frente! Ai, ela vai carregando assim! Ok! Ela é com o piloto e vai carregando assim! Não temos 12! Toma! Ai! Assim não conseguimos aproximar dele, meu! Ah, vai dar obstáculos pela frente! É carros, é tudo! De ação, Modonha! Bora! Siga! 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 Não temos nitro! Deixa cargar os dois nitros ao máximo! Calma! Um! O outro está quase! Calma! Isso! Mais! Menos um! O gajo vai lá à frente! Ui! 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 Bora! Siga! Ui! Falhaste, Rico! Falhaste! Não podes falhar, Rico! Calma! Temos 4 minutos! 4 minutos! Para esta guerra é épica! Não batas! Não batas! Não batas! Que o carro vira-se logo! Bem! Menos um! Bora! É agora! Aproveita agora, Rico! Aproveita agora! Bem! Estás a chegar perto dele! Bem! Está quase! Está quase! Está quase! Está pequeno! Bem! Menos um! É! 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 Que ela sou épica, gente, que ela sou épica Gap, gasp, gasp, gasp Echam, gasp, gasp, gasp Echam, gasp, gasp Echam, getir, um ae Echam, dizer Echamu Echamu Echam, Senator Echamu 2,1,1,3 Vocês são o que isto é igualzinho ao Tunderdome O que? Da cá Zeca, anda cá amor, anda Anda Não Não lhe acerto, sério? Sai dai, meus colegas alguma coisa daqui Anda Ataca-me lá Olha, 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 olha Sério? Da cá, que eu vou acabar com a turraça Calma Como lhe disto? Ela foge meu, sério? Da cá Como lhe disto? Turraça Ela foge, ela foge meu Anda cá, que eu vou acabar com a turraça Calma Anda nervosa, sabes que isto não Não dá nada Vamo lá disto Toma, toma, toma Toma Oi, 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 oi Calma 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 Anda cá Anda cá Anda cá que eu vou-te apanhar E o vizinho está para aí a fazer obras Mas numa altura Estamos na final Eu até pensava que era o brilho do telemóvel Veja lá Bora, dá-lhe, Henrique Dá-lhe Vamo lá disto, não levas nada daqui, mano Não levas nada daqui, Zeca Anda cá Anda cá que eu vou acabar com a turraça Anda cá que eu vou acabar com a turraça Anda cá Anda cá Toma lá disto Sai, vem Não dá para acertar nela mesmo, sério? Tá, eu estou tentando te apanhar Olha, olha Brinca, brinca, Henrique Brinca Vai cá, Zeca Anda Anda Calma Calma Oh, meu Deus Ela pira, Zeca Não vais levar nada daqui Anda cá que eu vou acabar com a turraça Ai, falhaço, liga, falhaço Bora Anda, anda Anda, anda Toma lá disto Toma lá disto Yes E agora Olha, que é isto meu aqui ao lado O victor, e a destruição de Stank, Gol. Ail o novo campeão! Você e me... Eles eram meantas se juntarão. Ei! Você não está aqui, amigo. Ele está chegando ao redor. O que é que é isso, Ei? Hoje, o grande grande prínio de Gastel será entregado por alguém muito especial. Dear to us all, though we fear him to the core. Gaze upon him. Return to us from the afterlife. Vast in his glory, O Gastel He who has conquered death like his father before him. Immortal! An Olympian! A Godhead! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.